Olá, eu sou a família de Marjorie, advogada e protecora dos direitos administrativos. Sou um concurso de impredibilidade administrativa, o que hoje é sobre a ciência pública, a ciência pública da autoridade administrativa. Muito obrigado por estar aqui conosco, pelo espectador, e por um dos apreendimentos dos anunos que estão com a minha família, Lúcia e Alexandre, que estão contribuindo com os presentes para a formação do nosso entendimento aqui e a discussão mais qualificada sobre esse plano. Muito obrigado, é um concurso de impredibilidade administrativa. A ciência pública, a ciência pública, sem ter a dora dos atos de um pregabilidade administrativa. Não ter a dora, ter a dora das duas 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 duas, não ter o concurso de impredibilidade, mas ter a dora da direção pública, mas ter a dora da direção pública, apenas ter a dora da direção pública, ou da grave ineficiência funcional dos agentes públicos, a partir da extensão na direita de estrutura, mas apenas que valoriza o reconhecimento de um resumo jurídico próprio para a atribuída da cunhada da reenalda, a gente tem o melhor que está gravado na doutora 2, com habilidades funcionales para, principalmente, o do garoto administrativo sancionador, direto do ministro artigo plenarístico, entre o colégio e o garoto, o garoto administrativo sancionador. Vamos, em uma classe de resumo jurídico, que calcula pensar princípios a partir da biblioteca contemporânea, que se reconhece como tais os princípios da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, da prevenção de noções da legabilidade e temporalidade, todos os maiores, que é devido a perspectiva do futuro, como se pensasse na Carta Constitucional de 1988, que é uma demanda, que é um servidor jurídico, contando esse espectro de incidência, da alunos das normas com o tribos previstas na 8.4.2.192, que são os grandes blocos sancionadores de condutas proibidas. O bloco do artigo 9 e o proibido de pensamento ilícito, o bloco do artigo 10, que é um de organizar o horário ou o banco do antigo rádio que preuda levar a princípios. Gostamos? Que essas campanhas ordenadoras devem ser interpretadas como se fossem uma estacionadora de um banco, que é a pele que complementa as transnormativas, oriando aos outros setores e outros segmentos, que é um componente notado com a violência jurídica, com a autoridade das condutas que são extremamente entendidas. Vejo também que a purê da publicidade abroge uma dupla segurança a tudo certo. Então, vamos ver no corpo de transcrição da conduta, mas não resolveu a partir da noção e a distância da acessividade, e a duplicidade material que se percebe a partir dos últimos dias da conduta da igreja, que é um bom valor abrigado na norma cura vigente e, claro, manter. Apenas, pelo menos, é um componente de engenharia de matéria da pena. A matéria da pena, por causa da impropriedade administrativa, da equilíbrio dos princípios penais, através do método de cura analogia, dos princípios vetores do direito de transformador dentro do princípio da profissionalidade e da razoabilidade, dos princípios que se caracterizam como vetores máximos na aplicação dessas penalidades, como convivam as distâncias aplicando penalidades distintas ou idênticas, a partir do interior do concorso mesmo de ilícito, a um outro dor que não tem razão para tudo ocorrer, dessas incidências simultâneas, as violências entre as funções penais e não penais, quando trazem evidências para impropriedade da lei dos direitos administrativos, as violências entre os direitos penais e não penais, mas aproximadas. os direitos fundamentais no globo, tanto do globo, tanto do globo, tanto do globo, das cidades que são acutáveis literal, os direitos fundamentais, quanto do globo, dos dois direitos que têm atos, das normas protegidas, os direitos fundamentais, coacionais, a boa lei pública, e, portanto, a implementação desses valores, todos republicanos, democráticos, inerentes, e, portanto, a aplicação das négras e princípios da Lei nº 8.4.1992. Portanto, como ponto e como um monte, também, tendo à tona, o direito para o seu fato do globo. Como dizem, a relação civil pública como instrumento, quando há tanta equilibração dessas négras e princípios, e o campo daquilo que se designa logo como direito para o seu fato do globo, e, portanto, a gente ainda viu no direito para o seu fato público, e, portanto, a maioria da lei, a gente tem que procurar, e, prática, que, portanto, se votar o desluto para o seu fato do globo, e, portanto, a comunidade, não não necessita do globo, e, portanto, a gente decidiu, como se vai atribuir o gestão do organo do globo. E, portanto, a gente viu, e, portanto, como direito para o globo, portanto, ele, educar o da comunidade brasileira, o computador generalista, particularly e, portanto, que, portanto, a gente ainda acelteu na organização de um monte das coletivas junto através dos anos, é uma lei de sujeito da mesma popularidade do sistema penal, a contrário da lei, o meu é que é o seu concílio de obra. A lei é o nome da outra organização de questões para a administração, de comprofícios para a sociedade, submetendo a administração pública com novas potencialidades, no entanto da função ideal dos deveres públicos e da capacidade de revolução de dinheiro. Então, a lei é a contribuição natural, de questões definitivas, com questões administrativas para a administração pública com questões penal, na parte do que se designa ou que se cerca ou é como sendo o reto para a sociedade privada. Adrianazina Henrique, свою loja! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Que não quer dizer só que não é uma coisa que não é uma coisa que nos não entram, né? A gente vai lá. A gente vai lá! A terceira instrução da realidade da disponibilidade do interesse público, é uma pequena qualidade, a coisa que faz isso da garantia, que é o conhecimento e o negócio da comunicação social. Mas, a pessoa do canais nunca abençoe a propriedade administrativa E como eu digo, a presença de corrupção familiarmente ao serviço público, sendo de competência, o resíduo macro, então o mundo ideológico dessa lei é um vez, bem tão do lado da administrativa, e bem-vindo a presença, inclusive, o que eu quero ver é que os testemunhos são os mesmos fatos, são os mesmos fatos. Então, aqui, o que eu quero ver com a palavra, o fato de que os contores de luz e o gravidez, é um só para mim, é um teste, é um teste de luz, não tem o que fazer, mas é um teste de luz, talvez o que vai fazer, mas é um teste de luz, e o que vai ganhar, é um teste de luz A gente tem todo o mercado, todo o corpo e todo o mundo, mas também a gente tem uma taxa de saúde pública de todo o mundo. Eu não acredito que eles não me acertam, acompanham essa e-mail. Está muito bem. Para o trabalho da sociedade, a tarde, é muito bem, a hora da tarde vai dividindo isso, e quando tem trabalhado muito, em situações de progressão, testes a público, de culturas agora para lente, com medidas constantes novas e restringidas e durantes dos funcionários já infectando a melhor maneira. Então, o que é isso? Assim, o dia do Instituto Federal Administrativo é o exigido trazer a saúde pública pela 48-42-92, que é um retornado. Mas a petição de Sérgio Civil, ela tem pedido ainda mais um tacho de consideração da administração do Ministério Público. E a gente tem uma direção, uma pessoa que não tem um retornado, mas, por exemplo, Por exemplo, é uma pessoa que não é que se entende de raça. Então, se entende, é uma pessoa que não é uma pessoa que não é que se entende de raça e não é essa matéria. Mas é possível também, alguma possibilidade, a situação que represente algum dos eventos parceiros que possa vir a vincular a temperatura da ação, que dá de uma coletiva de geração do início, sobretudo. Então, a pessoa que não é uma pessoa pública, a sociedade penal civil por nenhuma obrigação, faz o maior protagonista desta lei para o time do Ministério Público brasileiro, que é necessário em um democrático, o senhor é democrático de direito e necessário para essas coisas que estão mais de Estado. Então, o governo é sempre tão excluído pelo emprego no prédio. E, por exemplo, o que é necessário que deve ter sido, tanto com o homem, como o homem, todo o homem, o que deve ter sido, para o ambiente de Estado. É uma pessoa que não precisa de um dos primeiros processos para o mundo do Estado. Para fazer as pessoas, não é uma pessoa que não é possível. No sentido de, em que estão no céu, não precisa de uma pessoa que está passando, até o olho do mundo. Bem, esperemos que vocês achem de mim, para vocês querem fazer o que eu faço. Era a tomada do seu, mostrar o seu que eu estou fazendo. Tu, eu era lacrida. Eu era umродinho para assustar o Engenho. E quando, assim, o que eu estou fazendo você, eu contrôlei o que eu estou fazendo. Eu irlandei o que eu estou fazendo, Eu tenho um plano que me parece um momento tão grande a discutir em países mais altos do que até os que eu sinceramente tenho que descobrir. Mas uma das áreas de minha atração coletiva, que eu vejo que eu não tenho que ter feito na minha equipe na condição da minha equipe, Eu estou contando, claro. Eu tenho que dar uma resposta, mas eu tenho que olhar para o seu... Eu não vou falar o meu botão. O que eu já entendo? Não, não é uma coisa que eu adoro. Eu estou falando de um botão, mas eu estou falando de um botão. Eu estou falando de um botão, mas eu estou falando de um botão. O que é isso? É que você sabe que deve ser melhor essa, que é o que você quiser. Porque você tem muitas coisas, muitas coisas. E muitas coisas que você quer. Então, você vai ver melhor. Você tem muitas coisas, muitas coisas. E você tem muitas coisas. E muitas coisas, muitas coisas. Então, eu não tenho certeza, que é muito interna, que não é a questão da instituição cristânica e da instituição institucional. Como é que é que é? Não, não é? Bem, como ele é o tipo só, a põe de cara, que eles não são públicos, é que isso é o nosso prao, é igualdade a sua alma. Mas como ele é que, ele é aquele possível, como ele ativa o nosso à augura. Tão... Sem falar com o seu cérebro, só que o seu cérebro é que isso é claro. Vendo, eu não estou a pensar assim, não estou a pensar como essa E o meu nome é que tem um jogo. Pensei aqui por um jeito que o que eu não sei a mim, que eu posso falar sobre o que eu estou falando. Mas tem que me lembrar, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ir a ver. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Os meus irmãos, eu não sabia que ele estava fazendo isso. É que eu me queimava relacionado com ele, mas eu apenas menti de quem eu nunca me ajudava, mas eu nunca me lembro. Eu disse que não era minha pessoa, então eu posso melhor gerir que eu já tô ke va. Eu estou bem a ver. Eu nem queria que eu fosse quando eu estava chegando para mim. Eu estava com ela. Aqui está. Não são as é. Eu não sou. Eu não sei se eu tira. Eu não sei. Não quero. que a gente vê em inglês, com as provas, com o discurso, e o que não tem uma história que nos dão as ações da Silva. Trabalha-se lá com nós, e a gente não tem que ficar de noite, não é nada que eu poderá estar vindo para a gente, não é nada, 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 não é nada. Uma dor nem desse lugar, e não precisamos de uma pessoa, se não. A tramação e garotera, vão rios, do mundo caindo no céu, e não desprez e lhe livre em outra pessoa. Se não lhes lhe livre. A criança é tão importante também, porque se você não trabalha, permite uma coisa preliminar, antes do recebimento da ação. Então, o adulto pode ser mudado antes de fazer a minha vida, para inclusive fazer a operação, de um bom, inclusive, também com o número da vitória, não é impressionante o procedente. Não há uma pedagogia da marca, que deverá sair em uma primeira maneira, não se entende de como dar o abenço do pedido arquitetório. Uma estrada do meditório da graça, que são as dúvidas, para que você goste de fazer com o melhor rural. Então, a questão do que você faz essa razão? Quando você começa a falar com a de uma pedagogia? A questão do que ela faz misturada? A questão do que? Ela é importante? Ela é muito importante? A questão do que ela faz uma pedagogia? E isso ajuda a uma aplicação de um sobrepreimento. Como eu disse, você tem que ter uma espécie de água, e você tem que ter uma espécie de água. Você tem que ter uma espécie de água, e você tem que ter uma espécie de água. Mas, não é mesmo o caminho que eu vou dar outro processo de água. Então, não é mesmo o caminho para ter um tipo de questão de vinho. E não é mesmo o chapéu brancamente humano, porque, por Deus, não é apenas um processo de água. Não é mesmo acabando do processo de vinho, mas não é um processo de vinho contemporâneo. Não é um processo de vinho policial. Não é mesmo que eu não tenho um processo de vinho, mas não é um processo de vinho, mas não é um processo de vinho. de vinho para ser jurado e para ter um desprezo sucesso na vida pública. Pais que devem conter pedidos liminares, como plausível, e condada essas liminares, que não era com a discussão, inclusive receber põe o retorno tolerante, é um desprezo pela liberdade patrimonial das pessoas acusadas por um negócio. Porque eu quero agir pessoas, e estas não conseguem, Então, a gente não tem que acertar com isso. É um dúvida. Não é? E olha, eu tenho que ser de vários detalhes aí não com certeza que eu não tenho que ter mais um trabalho, não tenho que ter mais um trabalho, mas não tenho que ter mais um trabalho, e se você tem que ter mais um negócio. É um negócio de vida. Tem uma coisa de ajudas ilimionárias e a equipa que a paz Para os acostumados e preferidos, o banco está subindo em propriedade, é garantido, assim, que o processo de mentira é o mesmo aportamento da multa civil, se for o caso. E aí, a exigência será ainda maior em termos de modo que o massa do bom direito, mais que ver a exigência do direito, enfim, um direito grossinho e totalmente plausível, e previsível. Então, é que dá uma ideia que, normalmente, quando se não vai descumprir o erro, é um problema de recepção muito atropeu público. A comparação de... O trabalho do seu bacto, não há nenhum problema de você, que mesmo, personaliza. Provavelmente, se suba tudo isso, e sombra de vidas concursos concursos. E na hora de desculpar, primeiro eu vou descrever, eu vou descrever a iniciativa do órgão acusador, buscando a disponibilidade patrimonial e a garantia do futuro do fascismo com os quatro discursos. Na hora de desculpar, depois de cair, eu vou descrever, e depois de cair, eu vou descrever. E depois de cair, eu vou descrever a iniciativa do órgão acusador, eu vou descrever a iniciativa do órgão acusador, Aquilo sempre se fica em todas as intenções. A coisa é a questão da menina. Não é? Adensível. Nosso gosto, inclusive o trancamento do tipo de comunidade personal e das pessoas acusadas, tem suporte e motivos que não tem resultado de sentido, não tem resultado fácil. Não tem problema, não tem fato, não tem dúvida. Não tem outro problema que cresce, ocorre pelo menos com frequência em 2021, consorçada para frangir as prudências e o cotidiano de muitas resultados. Não tem problema, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. Não tem dúvida, não tem dúvida. Não tem dúvida, não tem dúvida. Isso seria um campo muito claro, para o programa das estatísticas, dos estudos, de campo de paciências mesmo, do que na forma específico, que as pessoas diárias e circunferam, que estão no jogo das problemáticas e das instituições, para perceber o ensinamento e a discussão nesse tipo de situação. Então, o que vocês vão ver para dizer? Então, o que vocês vão ver para dizer? Então, o que vocês vão ver para dizer? Não é um problema dos fatos, que são aqueles que estão produzidos a sujeitos passivos do alto da propriedade, também, se não, todo mundo, como todos, para o Brasil. A questão daquela época, que ocuparam de TOD e da Repubblica, de outro lado, que preocuparam de diversos séculos, de outros séculos, Os acontecimentos fícicos de poder educar o direito do nosso direito. Então, vocês, que são esse tema, essa nossa pergunta é uma conversão, que é uma conversão, que é uma conversão, que é uma conversão. Nossos dias, se mereçam uma apreensão. Agora, a gente, 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 se trata-se de uma conversão, que é uma conversa dentro do amigo, temos que proteger também a independência da magistratura. E nós, o que acontece com os professores, de uma questão de conversão. Até nesse sentido, que é ninguém! Isso não tem ninguém que os outros falam, que, não, não tem ninguém da casa. Mas não nos dizem ou independentemente, é o que está acontecendo pelo magistrado. Então, eles установam com esse negócio, do poder exigente, do poder exigente e do poder desse como tal, senão haverá independência com o canal dos seus membros. Portanto, ser sem independência através de perseguição ou de pessoas, ou de até ser persecutória, incompatível com a raza de um dosso externo também, ou não é uma familiaridade, não há dúvida sobre isso. Portanto, o que é possível ver, que o Curitiba, que abarca pressões de natureza sancionatória, é o mais importante para os princípios, incluindo as mesmas milhares de cobertura das mesmas diretivas, mas não é. O mais importante é vinculado a essa norma do regime direito, no sentido da sua dimensão processual, no devido tratado, legal, cultural. Não é, no sentido, que se é muito bom, ao lado do seu externo de verdade administrativo, do ponto de vista da sua condução, inclusive, o próprio juiz, para quem entra em cima das meias, relacionar com as minhas milhares de coisa, pelo do seu externo de verdade. Mas, o maior que o teu externo de verdade é disponível. O maior que a gente que envolve é unidade que envolve é um creme para a gente à góra-la, no meio das minhas e diretores. a legalidade, a dificuldade, a transição, a inigência, a culpabilidade, o que não foi permitido para os outros na questão de aniversário no curso de pressão e no curso de acusar. Aí é uma necessidade de acção que vem aplicar as referências do curso e a perfeição do patrimônio público na questão de aniversário natural e na questão de aniversário, que a perfeição do patrimônio público, a perfeição do patrimônio público, e também, portanto, a necessidade de fazer ter a ver, acaba sendo um patrimônio público no tempo, que o patrimônio público e o patrimônio público, acusar o patrimônio público e até o patrimônio público. E o patrimônio público é fundamental, sem ter metade, sem ter metido das tradições, dependendo do respeito dos deveres e do problema das partes e dos livros. Eu quero que estou acertando de um processo civil e propósito diretamente dos livros de uma coragem sustentatória, porque, em vários problemas do nosso estado, é o que eu vou acertar, e 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 eu vou acertar. Então, hoje no nosso ministro, são alguns atores que também têm uma visão após o nosso conteúdo. O tempo para mim, as matabeas acalham de conhecer um candidato, dos institutos profissuais. Para mim, à sua comparação das improbidades, valeu aqui uma tarefa, em outro sistema, é tão abordo e tão importante para o regime democrático no Brasil. O deputado do Estado Federal, e ainda pela doutrina do ajustamento ações de improbidade, contra o primeiro grande juízo de Estado, contra orientes políticos, e decímidos além dos crimes de responsabilidade, continuamente previstos para esse patrimônio. No entanto, o deputado do Estado Federal é um movimento de competência. Não é a questão da competência, não é a questão da competência, mas a questão da competência é a questão da parte de vista de problemas lógicos. Essa questão é só isso da direção, e isso é a questão da segurança da lei. Não é um movimento aqui para dar uma questão de doença de morte, que é a questão de doença de todos os anos de atendimento, que é que a gente tem que ver com isso. A questão do movimento da dificuldade e competência, que é o relato de um periodo de um corpo. A questão do movimento do movimento é o que 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 é o movimento. E a questão do movimento é a possibilidade que é traduzes transamente a prejudicidade do corpo para as autoridades subjetivas ao regime dos crimes de responsabilidade. Ainda umawha de 무ando que ele consegue e sabe, as grãs a ser uma mulher, entãoaccepte as inglês, mulher de 5 Senhoras. Foram maisba a good idea. Certo. E quando a gente tem ninguém cuta, você nunca sabe. Você já olha esse hermitado, você ainda não vai ficar aqui dentro maxiária, quem vai ficar aqui dentro da hébera? bem, bem. Bem, eu quero ver, mas tem que ter um volume de 400 artes para chegar novos. Então, eu quero ver isso com as pessoas que estão brancadas, e porque é como a gente não tem mais nada de um poder. Vamos ver, mas vamos, vamos ver com a sensação de 4 mil reais. e afetar a qualidade do controle no conto da improbidade administrativa. Uma discussão daquela, que é um recurso, ocorre, precisamente, montanhas de investimentos públicas no Brasil contra qualquer empresa com qualidade do controle. O que traduziria, uma situação de, dentre, que é um recurso, e, principalmente, que é um recurso, no futuro da companhia econômica, e, portanto, realmente entendendo o controle do controle, é uma garantia da qualidade e da qualidade sociedade, no sentido de que se entende independência e tranquilidade que o controle do controle do controle. É apresentar a harmonia do sistema, a coesão, e o problema do engenamento. Então, é um ponto ex-desiderável. No outro, a clara discussão, com respeito, a propósito das instituições, não é que seja ação da missão, nem no plano ideológico, porque hoje é muito impossível inserir esse debate por esse viés no futuro. e, portanto, a respeito do de outra qualidade administrativa, que ainda consigo meter-as da república, não fazer meter-as pelas normas no branco coletivo, dando respeito aos princípios internos, e, portanto, a possibilidade de culpabilidade pelas opções no sério, são profetas informadores de uma pessoa com a lei pública. Podem ser conhecidas, assim, a serviço do advogador. E, inclusive, dependendo de como atentos que debatiu essa questão no curso de um processo judicial, pode subir aos tribunais superiores, através do chamado tempo transversivo do recurso. Conhecido por aproximadamente, uma matéria como essa pode ser servida na discussão para dirimir a controvérsia. o que mostra o reto público e a visão da importância desses tópicos para o direito sostenível da improbidade administrativa e como o direito que vai ser sostenível tem que se adaptar no sentido de poder dar densidade e funcionalidade aos princípios reitores. a partir do que precisamos das questões importantes de todas um pós-importante da cultura do direito do processo produtivo com o direito do processo da cultura que tem o direito do processo porém o direito do para a cultura do processo que não percunte Contra, como é o bairro de reflexos, é o problema das atribuições, das arrumas de problemas associações. E do âmbito probatório, do corpo de ação, do exibir da demanda, do cliente do excedor, que gostam do âmbito dos contos da relevância, que é tanto que deve ser utilizado, e que não existirá na sua quadrada. É um próprio judiciário que é responsável por controlar o pagamento do bilhete de ação. E, diria-me, como excepção, provavelmente, de transição, também, com o juramento, na busca de responsabilização de autoridade que trabalha com o jornal da tribunal. Mais uma reconheção, na junta de percepção do regime jurídico, de responsabilidade da tribunal, do profundo direito penal. Uma discussão, e a combina do jornal do sistema. Há muitas questões, geralmente, por momentos, mas ainda, em motores assuntos, em arrumações de problemas, pelo corredor geral da instituição. Contra, com a colégia do trabalho, por ter perda do cargo, a gente recebe uma iniciativa de uma ação racial, a proposta para o procurador geral da instituição. E o dinheiro. Da mesma forma, com a procurador dessa colégia, são outras autoridades, dentre os outros, não for. E, se a gente não precisa fazer aquilo, é porque é possível que é tudo que precisa validar. É dependente da autoridade, então, que os seus pares, um manhã imitimicatura, entretanto, que é renovável, e um futuro penal, daτοia política, é a válvica que a Mariza até. E e se sempre, de uma maneira que a desigualdade não tem a todas as autoridades, mas sobretudo da sociedade. Então, as relações que eu gostaria de compartilhar aqui com o público, com o espectador, com os alunos aqui presentes. Você tem visto agora outras relações adicionais, mas é muito comentário para ouvir também um pouco as observações, e também as observações para agregarem algumas qualidades aqui ao nosso final. Então, se você quiser alguma pergunta, por favor, diga-vontade. Em um encontro, em que alguém responda, pelos mesmos estados, por parte do ato ou por opção e oferta maior, pelo emprego da administrativa, em referência ao plano de contas, pode ser um brilhante serador de jurídico que revertime essas investidas simultaneamente e não que importe se essas decisões de uma imprensa pública e ser mais demais. Muito obrigado. Uma pergunta oportuna, revela realmente. A busca das relações aqui, o caráter mais complexo do que tem hoje que move em nossa vida como aposição. Ou seja, um brato, não só com as instituições, com os realizadores, mas com o rio, simultaneamente. A nossa simultaneidade não foi muito bem contactada com a desigualdade, até a coragem, 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 até a coragem. E, até a coragem, até a coragem, até a coragem, até a coragem. os professores estão em tribunal de contas, porque em um tribunal federal, sempre aborda um princípio clássico, a autonomia das instâncias. O princípio da autonomia das instâncias sempre aborda que uma instância poderia deliberar também, que não se aborda as instâncias do Código de Processo Penal, em que temos trabalhado na existência do direito, na existência da autonomia. Porém, a autonomia das instâncias, ou a autonomia das instâncias, a palavra que dizia muito princípio da lógica, a partir dos estatais, saber a obrigada nesse princípio da autonomia das instâncias. Uma pessoa, uma arma, de uma outra, o princípio da separação dos poderes. Quer dizer, o que a gente acaba sendo competido mesmo, é que os poderes instantes, que vão acontecer entre si, a separação dos poderes. Então, o teu ouvido não é a verdadeira que não é que você acredita com a nossa vida dos tribunais do Criado. E todo o respeito, eu diria hoje, a um novo princípio, que ainda é independente, talvez a sua vida dos instantes. O Roberto também não é a verdadeira dos instantes, melhor dizendo. Em que medida isso ocorre? O Criado, do ponto de vista muito mais caórico da teoria constitucional, se também lembra que, na verdade, na terceira, é atraído lá o seu campo em divisão e poderes mais de separação. Poderes também harmônico, de algum modo, interdependentes. É sempre a estrutura contemporânea. Ou seja, é... O problema da separação é divisão. O sentido do compartilhamento também das responsabilidades que você consta no seu campo. O Ав Frye e ela nunca chegar sofrimento. Ele screia uma coisa assim assim assim. E ele está no meio do arup avatar e isso vai considerar. Quando a indivíduo no Criado porque bom foi beleito frio que pode ser uma indivídua. Ele está na promotora do não ser intelectual. alongá-lo do quando a antemática é니. de construir a nova maneira de poderes prudência, a redor do que vai domando o vento da natureza do que é, se tornando dependente do vento da natureza para a natureza do que é. Não é uma capaça profunda, e de catandá-la a solta de missão de Deus. A espada está duplâmica, para ser um âmbito do crédito daレta e o crédito da colega env declara de união em Açóx. Ele fez um cartaz para tirar gerade de contas de retornas contra o crédito daielen, e do crédito da senhora que tem paraegu uma taxa de três triânes e do crédito da sua casa. E essa é a pessoa que eu vi aqui dentro e eu não me ajudo aqui. Porque a verdade é que o nosso trabalho não é da. E é que eu estou a fazer a liberdade da assinatura dos netos no seu processo de selena. Como eu tenho aqui dentro. Eu tenho aqui dentro do seu trabalho, que é o trabalho que eu tenho aqui dentro do seu trabalho econômico. Se eu não me engano, quando eu vou aliviar a minha experiência na reação e no seu sistema internacional. Os três presidentes, para que a gente tenha entendido que não há trabalho na televisão de R$ 100,00, até mesmo, perto, mas você tem que ver que eles tinham que ter trabalho de mostrar a vida que a gente não colocou no livro, ou seja, da nova publica, a base está no livro e não é. e a hora de dar uma dúvida aí na igualdade de ajuda Então, essa é a tua família Que a tua família é um이트-se e anúncio que eu estou com um vídeo muito bom a minha vida só isso que eu estou com isso Número, a pergunta que você deve dar o que você deve estar com a sua parte que eu te mostro que eu estou com isso O que ele Como que quando eu estou com isso A gente não te mostra que eu tenho que desistir porque eu estou com isso ou não estou com isso Porque eu estou com isso E eu estou com isso E eu estou com isso E eu estou com isso O que é pessoal? Não tem propósito da vida... Não tem pensado, portanto? Então... Então... Bai... Para o dia em com a vida, Musica... Ou seja, é ceno, Mas ainda não. Parece que não é isso, Agora mesmo que seja... É uma coisa ruim, Isso é uma coisa ruim! A gente senta lá. É que eu estou com a sua vida. E eu não sei a gente. Eu não sei. Quando você está tendo o que eu estou com a minha vida, você viu? E eu estou com a minha vida muito mais ou menos isso. E que o mundo parece com a minha vida. Como eu estou com a minha vida. A gente sabe que você liga a sua vida. A gente para a minha vida. Quem sabe como é que eu estou com a minha vida. Então você está, eu estou com ele vivendo sobre a base. Ele está, eu estava, como foi que ele estava com a base. Não há uma conta de contacto que está aí. Você vê, a netitude. Mas eu vou, eu, eu, você não vai. Eu vou, eu, você vai, você vai. Eu soube o meu Deus, porque está a gente que está ama. Eu vou, eu estou, eu vou, você vai. Você está a gente que está, então, eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar o seu eu. Então, isso é importante para nós, é um pouco de dúvida, que é da dificuldade. E os outros tópicos, como o da compatibilidade também, podem ser muito contratos e necessários para assistir no poder da colégia. Portanto, eu me pergunto, realmente, o que é uma reflexão micro sobre o estudo contemporâneo sobre a sua forma digital? Então, mais alguma pergunta, por favor? Professor, qual é a possibilidade da escolibilidade dos bens? Uma pergunta, primeiro, na verdade, a estimulidade dos bens, como a rapidez, é, primeiro, pode alcançar, sim, bens aos cílios anteriormente, embora acarcar, eu respeito, o sentido de que bens aos cílios anteriormente já são indicadores de um determinado tipo de conduta. Então, houve um crescimento no decorrência daquela lesão. O que é uma questão da verdade, tem um bom momento de gente cair, sobre montar patrimonial e círculo, para refazer o horário, para refazer a prevenção inicial e público, da inscrição fiscalizadora que serve no palativo? No entanto, o que é uma situação do meu teatro? É uma questão de se pagar. É uma questão de se pagar, que, é uma coisa de se pagar, eu sou ver mais de, a visão, com dão e inclusive, Um período, em relação a estudar na contrasse, e por em que, o período é o período pra mim, tem um período de período em um período de vida. Isso tem que ser um período, o período de sério, quando ele pode viver essa situação. A stunned Demp3 pergunta, mas alguém meatricêna muito perguntei. e o que você está pensando em continuar aqui? Então, a gente das nossas aulas, muito sobre improbidade, óbvio que se enriquezou e procurou conversar muito todos os contextos que entram em cada uma das questões que existem no ano passado de 1992. Então, na área de improbidade, e a curva a atenção da improbidade. Os contextos, a nós, da doença e da gravação do C, notando a justiça em direito administrativo, o regime de direito decorrente do direito de administração sancionador, princípios aplicados, legalidade, tipicidade, culpabilidade, presença de uma ciência, razoabilidade e proporcionalidade. Mostramos as princípios e servindo na coreia dos tipos no espaço, a hermeneia, que era esse motivo que deve prevalecer, na coreia da pena, como a funcionalidade deve e servindo e deve ser aplicada pelos julgadores, pelos atores. A humanidade, lembrando o processo, segundo o que eu digo, mostrando, até na curiosa, só três dicas de leiturações, que vivemos na natureza que deve decorrer para os seus cazadores de três meses, no sentido, que devem guardar a proteção dos acusados em geral, e que devem ter, para acusadores, devido no ano probatório. Concluímos algumas situações, que configuram, além, pontos dinâmicas, como que são, da luta de identidade, de responsabilidade e propriedade de identidade. Então, da competência originária dos tribunais, através da teoria das competências implícicas, e também para abarcar a intradidade, ao longo dos crimes obrigatórios de prelegatório do foro. Concluímos, e eu vou falar sobre várias questões, que estão abertas ainda, e que dependem, de uma oportunidade de ideias. E, aparentemente, o que foi o objetivo da nossa proposta, deste conjunto de encontros, aqui, se abençoando, e que, em várias pessoas, se abençoando, a oportunidade de acertar, com uma maneira de fugir, o mais importante da qualificação, quanto a participação dos nossos, pequenos alunos, que estudaram como eu, acompanhar e formular os produtos, extremamente interessantes. de um desculpão, que, particularmente, que, que duas vezes, eu poderoso, querer dar, fazer, e vir, para uma, certíssima de volta, é muito importante, tantos dias, tanto barato, tantos brindos, só com os outros, que eu tenho uma frase, do YouTube, da vida, do mundo, do YouTube, onde foi você foi reto pela então, muito obrigado a Deus e fico à disposição para qualquer conhecimento muito obrigado a todos